Pessoal, boa noite. Aqui é Marinho Neto, estou aqui com esse pendrive 2 em 1, leitor USB mais cartão de memória, classe 10, da Multilaser, 32GB, que está disponível aqui, esse é o modelo disponível, ele é da cor preta, ele é da marca Multilaser, modelo MC163, tá pessoal? Vou mostrar ele grandão aqui, para vocês terem uma ideia, aqui é o cartão, ele é 2 em 1, pendrive e cartão de memória, tá? Vou mostrar aqui as informações da fabricante, tá? Ele vem aqui o pendrive e o cartão de memória com 32GB, tá bom pessoal? Vou mostrar aqui o título, pendrive 2 em 1, leitor USB, cartão de memória, classe 10, 32GB, preto Multilaser, MC163, esse é o modelo do pendrive, o tamanho dele é 32GB e a capacidade, tá bom pessoal? Pessoal, não vou mostrar preço, tá? Vou evitar mostrar preço para vocês, tá bom? Então vamos aqui aos detalhes técnicos, se vocês tiverem interesse em ver o preço, peço para que vocês cliquem no link que vai estar na descrição do vídeo, para que vocês possam visitar o site e verificar o preço, tá bom pessoal? Faça a gentileza que vocês vão estar me ajudando bastante, se vocês puderem visitar o site através do meu link, vocês vão estar me ajudando bastante no meu crescimento, como parceiro da Amazon, né? Sem falar que eu posso ganhar uma pequena comissão que vai estar me ajudando bastante aí, que é uma forma de renda extra para a sobrevivência mesmo, tá pessoal? Se vocês puderem estar me ajudando, eu vou ficar muito grato a vocês. Caso vocês não terem interesse de comprar nada, não tem problema pessoal, se inscrevam no meu canal, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, para que você me ajude a levar esse vídeo para mais pessoas, e você vai estar me ajudando bastante, eu vou ficar realmente muito grato a você. Pessoal, só lembrando, o tamanho dele é 32GB, tem uns detalhes técnicos, eu vou passar as informações aqui para vocês, tá bom? Desculpa pessoal, ele é da marca Multilaser, fabricante da Multilaser, produto com excelentes avaliações aqui no site da Amazon, pessoal. Lembrando aqui, ele tem 66% das pessoas que compraram o produto, avaliaram o produto aí positivamente, tá? Então, o fabricante é a Multilaser, ele está disponível na cor preta, ele tem uma altura de 9cm, a largura dele é 1.5cm, o tamanho da memória externa é 32GB, Ele tem um peso de 0.1g, muito leve, dimensões do produto, 14.5 por 1.5 por 9cm, ele espera apenas 0.1g, tá pessoal? Do modelo, como eu já havia mencionado, é o MC163, a ENDL 7899838836409, tá pessoal? Produto com excelentes avaliações, 66% dos clientes que compraram o produto, avaliaram o produto aí com 6 estrelas. Pessoal, peço para que vocês visitem o site, não deixem de visitar o site aí, tá? Aqui são informações do fabricante, a informação que está aqui é a descrição do produto, tamanho 32GB, vai dar para armazenar muito mais os seus arquivos com o pendrive 2 em 1 da Multilaser. Então, ele é pendrive e cartão de memória, tá bom pessoal? Aqui são informações do fabricante, como eu já havia mencionado, é a Multilaser, pendrive 2 em 1, tá? Mais cartão de memória classe 10, preto na cor preta. Ele tem a versão de outros tamanhos, mas esse aqui do review de hoje é de 32GB, tá pessoal? Tá certo? Então, esse é o que eu estou fazendo do review de 32GB, tá? Tem uma gama de produtos aí, da marca, tá pessoal? Peço para que vocês visitem aí o site, né, através de um link, vocês vão estar me ajudando bastante. Não vou mostrar preço, tem muitos produtos aqui no site da Amazon, peço para que você verifique. Eu já fiz um vídeo sobre os 100 produtos mais vendidos na Amazon, vocês podem assistir lá, visitem o site, para que vocês possam estar me ajudando, assim vocês vão estar me ajudando bastante. Vocês não têm ideia como vocês me ajudam quando vocês visitam o site, tá pessoal? Os clientes também visualizaram o wireless e outros produtos. Lembrando, pessoal, que é necessário você cadastrar com e-mail e senha, preferencialmente, peço para que vocês se cadastrem através do meu link de divulgação como parceiro aí da Amazon, né, como associado à Amazon, que vocês vão estar me ajudando bastante, tá? Peço para que vocês realmente visitem o site para vocês descobrirem de quanto está o produto. Eu vou passar um pequeno recado aqui com relação ao link do produto. O link do produto é esse aqui, vai estar disponível na descrição do vídeo. Peço para que vocês, eu vou deixar uma sugestão para que vocês possam ter 30 dias de degustação do Prime Video da Amazon, tá pessoal? Vocês vão ter 30 dias de graça se vocês se cadastrar através desse link aqui, que vai estar, também está disponível na descrição do vídeo, tá? Você, ao assinar o Prime Video, depois de 30 dias de graça, você vai pagar uma pequena assinatura. Peço para que você visite o link para que você descubra quanto vai o valor da assinatura. A entrega, você, ao assinar após 30 dias, você concordar e virar um assinante do Prime Video da Amazon, você vai ter 6 vantagens. Entrega Prime, filmes e séries, e-books, músicas, jogos e ofertas, tá? Então, são 6 vantagens, tá? E também tem o Prime Video Chains para o teste de gratuí de 7 dias, você vai ter 5 opções de canais, tem o Startscore BR, o Login BR, Paramúltiplos BR, o MGM BR e o Lucre BR, tá? Então, tem 5 opções aqui de canal, se você tiver interesse, qualquer um deles. Eu não vou passar o valor, peço para que você copie e cole no seu navegador esse link aqui, esse grandão, que tem aqui meu nome como parceiro. Se você assinar através desse link, você vai estar me ajudando bastante, eu vou ficar realmente muito grato aí a vocês, tá? Então, vamos voltar aqui ao review. Lembrando que para que a Amazon responda aí o seu questionamento, é necessário você cadastrar e-mail e senha para que você possa receber a resposta aí no seu endereço de e-mail, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que você tenha, você pode fazer para a Amazon, ela vai te responder até dentro de 24 horas, tá bem, pessoal? Pessoal, aqui são avaliações positivas de pessoas reais, clientes que compraram o produto e avaliaram o produto positivamente, tá? A pessoa elogiou que ele veio conforme prometido, conforme o que está descrito, né? Então, a pessoa avaliou muito positivamente o produto, a pessoa realmente avaliou o produto como sendo um ótimo produto. Tem excelentes avaliações aqui, tá, pessoal? Então, ele é um pendrive 2 em 1, tá? Então, a pessoa ficou muito satisfeita aqui com o produto, ele é um pendrive e também vem o cartão, ele é 2 em 1, ele é um pendrive e também vem com cartão de memória, tá, pessoal? Então, esse review é de 32 GB de capacidade de armazenamento, tá, pessoal? Então, peço para que vocês... Algumas pessoas não gostaram, mas a grande maioria avaliaram o produto positivamente, tá, pessoal? Vamos... Vou voltar lá em cima, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês somente o produto. Peço para que, se você verifique e gostou do review desse produto, peço para que você visite o site, o link vai estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que realmente vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que o canal Marileta é o canal da FEMB brasileira. Eu desejo a todos aí que tenham uma semana próspera e abençoada. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite. Até mais com outros vídeos. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.